Pessoal, notícia muito urgente. O ministro Alexandre de Moraes acabou de pegar todo o governo Lula de surpresa. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira 21 a quebra de sigilo da divulgação das imagens do dia 8 de janeiro das câmaras de vigilância do Palácio do Planalto, que estejam em poder do Gabinete de Segurança Institucional. Moraes determinou o envio ao STF em até 48 horas de todo o material existente. O ministro também determinou que a Polícia Federal colhe aos depoimentos em até 48 horas de todos os servidores do GSI que são identificados nas imagens internas do Palácio do Planalto na data dos atos de 8 de janeiro. O objetivo da medida é avaliar condutas individuais. Moraes ainda mandou o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, enviar cópia da sindicância instaurada no órgão para apuração das condutas dos agentes públicos, civis e militares envolvidos nos atos. Conforme o GSI informou a Moraes, a sindicância foi instaurada em 26 de janeiro e tem previsão de conclusão até 31 de maio. Então o pessoal Alexandre de Moraes determina a quebra de sigilo de todas as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto.